Fala, fala, galerinha! E aí, é isso, pessoal! Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário! Mas o que é isso aqui? Quem é mais provável? O que é mais provável? Quem é mais provável? Sei lá, alguma coisa assim. A gente tá sabendo muito, mas... Tá! Fala, fala, galerinha! E aí, é isso, pessoal! Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário com a tag Quem é mais provável! A gente já ouviu essa tag em muitos canais porque ela é muito antiga, Só que a gente sabe que tem duas versões. Tem uma versão dos youtubers do mundo e tem a versão literária. O que é que a gente fez? A gente juntou as duas e sorteou 15 delas. O que a gente deixou legal. A gente não gostou das duas, não queria fazer as duas pra não ser muito longo. E é isso que a gente fez. A gente vai deixar uns links aqui no box de descrição, então se vocês quiserem acompanhar também, outras pessoas quiseram, então só dá um... Mas não vai ajudar a gente, né? Porque... Deixa acabar, quando acabar, isso vai reduzir. Consistente, gente, eu vou ler uma situação aqui e a gente vai dizer quem é mais provável Fazer aquilo. De fazer aquilo. É, é isso aí. Tá. Então vamos lá. Morrer na cornucópia dos Jogos Morazes. Espera aí que ela vai te avisar. Vai, um, dois, três e já. Eu botei nove o quê? Eu acho que ele dá pra ver... Ai, não sei, eu fico até em dúvida, eu botei eu. Mas eu fico bem em dúvida. Eu achei que ia perder com certeza, ia tropeçar em algum canto, Batei a cabeça e ia morrer. Pensando por esse lado, realmente, acho que eu vou mudar minha resposta. O quê? Cara, esperto dessa escorrer. Eu ia correr, ia correr bem muito. É, ou... Ah, tá bom. Gritar com objetos inanimados. Ai. Eu tô levando aí, vai. Eu vou ter cada um. Eu acho que eu mesmo, porque eu sou a mais irritada dos dois aqui. Ligando com as coisas tudo. Três, esquecer o fogão ligado. É, esquecer e desligar o fogão. É. Vai. Todo mundo sabe que eu não fico. Todo mundo, sou eu, com certeza, eu vou esquecer. Ele esquece tudo, gente. Tudo, tudo. Chorar com filmes tristes. Já. Já. De novo, não tem quando correr. Eu não posso ver nada que eu choro. Todos os filmes. É o mais chorão, o Norberto é o mais chorão de todos. Piciando, né, gente? Peixes com peixes, então não tem quando correr. E Lu em o quê? Em escoteão, então não tem quando. É, choro, não acerto. Acreditar na existência de Narnia e conseguir atravessar o guarda-roupa. Hein? Boca aí aqui com essa. Tá, já. É para o Norberto. Eu acho que não, porque o Norberto é mais fantasioso, entendeu? Eu sou muito, tipo, uh-huh. Oh, você tem que pensar mais na vida. Gostar de um livro que ninguém gostou, já. Carol, você tem? É minha cara fazer isso. Meu Deus, Carol, com certeza. Não tem quanto a gente que ela gosta disso. É minha cara, é assim, eu gosto. Então é o contrário, acontece, eu não vou gostar. Consegui um patrocínio nos Jogos Horáceis. Já. Eu acho que era, viu? Nome. Eu botei nome. Eu ia fazer uma cena. É a melhor, a melhor pessoa, ele ia conseguir, gente, certeza. Certeza, pra que as vezes podia ser. A gente fez a tag, não foi de Jogos Horáceis? Foi. Eu acho que eu não ia ganhar muito, não, mas... Eu ia me achar muito atipático, porque eu não... Mas é sério, o Jogos só esconde. Você é atropelado por um monstro, gente. Essa nem precisa. Ai, meu Deus, eu não ia nem... Coitado, sou eu. Esse é super feito pra me acabar. Tudo aqui é feito pra me acabar. Esse canal é pra... Se tornar famoso. Tem branco aqui, ok? Ok. Vai, uma enorme e... Narbe. Eu botei Narbe. Uma pessoa que você achou. Gente, só tem Narbe aqui, chegar atrasado. É chegar atrasado é só eu. Não, não precisa nem perguntar, não precisa nem de plaquinha. Ah, muito sem graça essa conversa. Quer ver? Ficar irritado com coisas pequenas. Ai, não. Caralho. Minha cara. Assim, eu sou bem de boa. Mas quando eu me irrito, eu me irrito fácil. É, porque essa pessoa aqui igual, ele é tipo... Ela é muito igual, gente. Dá uma bonita no juízo. Graças a Deus. Alô, alô. Reaja, meu filho. Você vem aqui, gente. Ah, ele é a pior pessoa. Por quê? Montar um plano mirabolante de vingança. É. É bem rápido, assim. Tudo bem, gente. Eu admito. É bem mais retinho. Aquelas que... A brigadinha. Ela é ouro, a brigadinha. Que cuidem do que elas, tipo, ameaçando. Mas eu não vou mentir, né, gente? Sobreviver aos jogos morados. Pode ser ninguém? Vale essa pergunta, produção? Pode ser em branco? Pode ser em branco. Pula essa. Porque não dá certo. Esqueci algo importante. Um das meias já. Eu. O Gabriel vencedor, ele ganhou. É. Pela primeira vez na história do canal. Ai, meu pescoço. Isso. Ai, tá bonito. Gente, não preciso nem contar. Não era nem um jogo isso aqui, mas não ganhou. É. A gente fez um jogo só pra... Pra ver se eu vim alguma coisa na vida. Pra ver se eu vim pra frente, né? Se não vim pra ver. 2016 trazendo bons resultados, finalmente. Às vezes nem são, né? Porque... É, se fizer um balanço aqui, eu vim minha filha. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso vídeo das... Eu não sei o que. O que é? Mais provável. Foi o nosso vídeo de quem é mais provável. Se você gostou, deixa o seu joinha. Siga a gente em todas as redes sociais. E não esqueça de deixar o seu comentário. Além de se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Valeu! Valeu! E fez-se a luz do pato do elefante literário. Eu tô pegando. Dá pra ler. Fala, fala, galerinha! Mais uma vez, a gente deixa gravando. A gente passou duas horas com medo. Eu não tô nem podendo tá carregando nem nada. Eu não tô nem podendo tá carregando nem nada.